Você já se deparou com um processo, uma ação penal contra o seu cliente que ela está cheia de prints, de tela de celular com conversas no WhatsApp? Você já se deparou com uma situação dessa? Eu já me deparei várias vezes e tenho grandes brigas judiciais tramitando por esse motivo. E essa matéria começou a chegar no Superior Tribunal de Justiça e ela trata justamente de cadeia de custódia da prova digital. Então, meu amigo, minha amiga, advogado, advogada criminalista que caiu aqui nesse vídeo ou que já está inscrito no canal, seja bem-vindo, curte logo esse vídeo e já começa comentando para você nos ajudar a crescer mais no YouTube e sustentar o nosso projeto. Se você ainda não está inscrito, bora, inscreva-se e ative todas as notificações. Bom, o Superior Tribunal de Justiça, na semana passada, no julgamento de um agravo regimental no habeas corpus número 828-054 do Rio Grande do Norte, de relatoria do ministro Joel Ilan Pachorniki. Prestar atenção, foi um agravo regimental no habeas corpus. Significa que o habeas corpus de início não foi conhecido, mas o nosso colega advogado insistiu, perseverou, fez um agravo regimental e aí o ministro relator, ele exerceu o juízo de retratação e proferiu uma decisão monocrática que, para mim, ela é um leading case, ela é paradigmática, ele dá uma aula, é um tratado, você precisa ler esse voto. E eu prometo que vai estar aqui na descrição do vídeo o número do habeas corpus. Eu vou tentar também colocar o link, eu tenho uma dificuldade com isso, para você poder consultar. Mas o número, aí você pega o número, entra lá no site do STJ, acessa o processo e leia a emenda e o voto, que é uma aula. Mas, de qualquer forma, nós já vamos estudar ele aqui. E a matéria é cadeia de custódia da prova digital. Nós temos, no caso concreto, uma acusação que foi baseada, foi sustentada em prentes de tela, fotografias da tela do celular do réu que foi apreendida. E a situação é muito interessante. Por quê? Olha o que aconteceu. Havia, inclusive, duas teses no habeas corpus. A primeira das teses era a invasão ilícita do domicílio. Essa tese não foi conhecida. Por quê? Porque o tribunal de origem não se manifestou. E aqui é um habeas corpus contra um acórdão que julgou o recurso de apelação. Já começa interessante por aí. Por quê? O recurso cabível seria o recurso especial. Mas, para aumentar a velocidade dos julgamentos e a chance de vitória, a chance de vitória, a defesa, ela fez o quê? Ela não usou, o réu já estava preso mesmo, um cumprimento antecipado de pena, ela não usou o recurso especial. Ela foi ao STJ com um habeas corpus. E já começa bem por aí. Só que essa tese da invasão ilícita não foi apreciada porque o tribunal de origem não tratou dela na apelação. Então, houve uma supressão de instância. Mas o ministro Joel mergulhou profundamente na tese referente à ilicitude da prova por quebra da cadeia de custódia da prova digital. E o que é que acontece? Ele ressaltou no voto dele que essa prova possui quatro aspectos essenciais. O primeiro é a auditabilidade. O segundo é a repetibilidade. Ela tem que ser repetível. O terceiro é a reprodutibilidade. Ela tem que poder ser reproduzida novamente da mesma forma e alcançar o mesmo resultado. Ou de forma diferente e também alcançar o mesmo resultado. E o último é a justificabilidade. Ela tem que ser justificável. Tem que se observar ainda o princípio da mesmidade. Eu acho esse nome interessante porque esse princípio da mesmidade significa alcançar o mesmo resultado se tiver que reproduzir a prova. É ele que assegura a confiabilidade da prova. E nos casos de provas digitais o método de produção da prova ele tem que assegurar assegurar o mesmo resultado. E a forma hoje de se assegurar é o uso do algoritmo hash. O que a gente chama de código hash. Ele tem que estar presente. E nós sabemos, ele acentua que nesses casos o ônus é ônus do Estado comprovar a integralidade e a confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. E é incabível simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais quando descumpridos os procedimentos. No caso aqui não houve a adoção de procedimentos que garantissem a idoneidade a integridade dos elementos. No caso específico. Então houve o prejuízo da quebra da cadeia de custódia e a prova ficou imprestável. Vou passar por detalhes que eu achei muito interessante. Muito interessante. Qual é o problema aqui? foi um procedimento utilizado para extração para arrecadar os dados do aparelho telefônico. Esse procedimento que foi problemático. Por quê? Ele foi feito sabe como? Foi feito por meio de um policial um policial civil da DENARC pegou o telefone entrou no telefone e aí ele produz um relatório com capturas de tela onde ele interpreta ali o que ele enxerga interpreta com a cabeça dele de policial e ele não coloca os dados reais com metadados e código hash para você poder conferir para você poder você defesa poder ir lá no aparelho e fazer a sua verificação. É interessante que o ministro faz um histórico da cadeia de custódia eu achei isso muito legal ele bota lá e tem um breve entróito sobre a cadeia de custódia da prova digital aí ele diz que ela está ali no artigo 158-A e seguinte do CPP ele diz que é imprecidível fazer a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios de forma que seja possível a constatação de eventuais alterações intencionais ou não traz voto traz posição doutrinária do professor Badaró de São Paulo e ele traz inclusive um diálogo com outras fontes do direito ele traz uma análise do artigo 422 parágrafo primeiro do CPP eu achei isso muito interessante que o artigo diz o seguinte que fotografias digitais e as extraídas o parágrafo primeiro as fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem devendo ser impugnadas quer dizer papel da defesa impugnar ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou não sendo possível ser realizada uma perícia o negócio é a polícia traz a prova da extração o procedimento usado para fazer a extração para poder garantir a integridade da prova e ela tem que usar para fazer isso ela tem que usar o algoritmo do código hash para garantir o princípio da mesmidade ele trouxe achei também muito interessante ele trouxe a resolução da associação brasileira de normas técnicas a ABNT do ano de 2013 já NBR ISO IEC 27.037 de 2013 que são diretrizes acerca do manuseio inicial das evidências digitais a ABNT ela fornece no que compreende a sua identificação coleta aquisição e preservação a ABNT ela fornece um roteiro ela fornece um roteiro para que a polícia descreva desde o início toda a cronologia de movimentação e manipulação da potencial evidência digital convindo que o registro da cadeia de custódia o registro da cadeia de custódia tem que ter no mínimo as informações sobre o identificador único da evidência isso é um trecho do voto que acessou a evidência com registro de tempo e local quer dizer quem é a pessoa que acessou quando onde ela acessou quem checou a evidência interna e externamente nas instalações de preservação da evidência com respectivo registro de tempo e local propósito de verificação da evidência além de quaisquer alterações inevitáveis da potencial evidência digital assim como o nome do indivíduo responsável para tanto e a justificativa para a introdução da alteração ele tem ele defendeu que precisa se aplicar a metodologia da ABNT porque é ela que é passível de garantir toda essa segurança de reprodutibilidade de repetibilidade de justificabilidade da prova achei isso muito interessante ele citou também um voto do ministro Ribeiro Dantas também vou disponibilizar o número aqui na descrição que é um voto no HC no agravo regimental no RHC 143-169 do Rio de Janeiro interessantíssimo também o Ribeiro Dantas usou uma expressão que eu gostei muito ele diz assim uma espécie de impressão digital é o código hash uma expressão de impressão digital ou DNA por assim dizer do arquivo se isso não for preservado se não constar a prova não tem validade no caso concreto o procedimento aqui ele foi autorizado pela justiça não houve não havia proibição de extração dos dados o problema é que eles não adotaram uma metodologia que garantisse a integridade da prova era isso que a defesa estava lutando aqui eles tinham até o aparelho Celebrite todo mundo já deve ter ouvido falar se você não ouviu ainda é um aparelho israelense que já foi adquirido pelo Ministério Público do país inteiro quase todos os estados tem eu acho que todos os estados tem e eles ficam à disposição do GAECO que é aquele grupo de trabalho e combate ao crime organizado do Ministério Público que faz essa extração e faz corretamente o GAECO o Celebrite é terrível é terrível mas no caso aqui não foi feita a extração via Celebrite a extração foi feita manual por um policial civil que foi passando tópico a tópico por dentro do celular e fez o laudo dele com fotos da tela então quer dizer não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular do réu e aí não teve jeito decisão assim lapidar não teve jeito ele retrocedeu ele reconsiderou a decisão dele e declarou ilícita a prova que foi obtida por meio da extração ele disse assim que sejam declaradas inadmissíveis inadmissíveis perdão as provas decorrentes da extração de dados do celular do correu então você que é advogado que é advogada atua nessa área você que tem um filho uma filha preso marido preso e a prova baseada em prints de conversa do whatsapp essa é a tese para fulminar a acusação a prova é ilícita ela não tem base legal por quê? porque não foi aplicado um método que garanta a integridade a repetibilidade a justificabilidade a reprodutibilidade daquela prova e aí ela não pode servir para condenar não se junta não se consegue juntar com essa prova o código hash daquelas imagens o código fonte daquelas imagens isso é muito importante está muito em voga tá? o professor Alexandre Moraes da Rosa fala muito sobre isso ele tem uma obra magnífica o professor Geraldo Prado fala muito sobre esse tema também tem uma obra magnífica cadeia de custódia cadeia de custódia da prova digital observa isso com carinho e agora eu quero te desafiar a deixar um comentário faça uma crítica deixe uma pergunta dê a sugestão para um vídeo aqui para o nosso canal e também curta curta esse vídeo e envie ele para quem você sabe que tem interesse nessa matéria um grande abraço para você Deus te abençoe sempre eu aguardo você nos próximos vídeos das nossas análises de jurisprudência e aí e aí E aí